Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Você vai olhar e vai falar, nossa, que lugar é esse? É um deserto? Não, isso não é um deserto. Nós vamos chegar ali já já, pessoal. Pega a visão, pega a visão desse lugar, pega a visão, hein? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal, boa tarde. Estamos chegando, estamos chegando. Você vai olhar e vai falar assim, misericórdia, o que o Marcão está fazendo aí? Eu vou mostrar para você o que o Marcão está fazendo aqui. Pera, 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 que nós estamos chegando, estamos chegando. E vocês vão amar essa visão. Esse paraíso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.